Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar um pouquinho a respeito de uma figura da sociedade brasileira que persiste desde o século XVII, desde o Brasil, colônia e escravocrata, que é o Capitão do Mato. O Capitão do Mato que era uma figura que saía a caça, a captura de negros, escravos, fugitivos das fazendas, mas que encontrou, mesmo após a abolição da escravidão, mecanismos de se manter vivo ainda no seio da sociedade brasileira do século XXI, por incrível que pareça. Esse é o tema da conversa do PH de hoje, roda aí a vinheta. E pessoal, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu queria pedir a você para se inscrever no nosso canal, O canal está crescendo bem, curte os nossos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais. Mas a conversa de hoje é uma conversa sobre os Capitães do Mato. E eu estive lendo aqui um artigo publicado pela professora Ana Luíza Melo de Andrade, que tem doutorado, inclusive, na USP, doutorado em História, e parte da sua tese de doutoramento, em que, pese os estudos acadêmicos não serem muito reconhecidos pelos atuais dirigentes do país, mas parte da tese dela tratou a respeito de uma figura do Brasil Colônia, chamado Capitão do Mato, ou Capitão de Entrada e do Assalto. Capitão de Entrada e do Assalto, porque ele tinha a missão de adentrar na mata, adentrar nos quilombos, e por assalto, tomando por assalto, capturar negros fugitivos, devolvendo-os às fazendas e aos engênios do Brasil Colônia. Pois bem, na visão da Ana Luíza, que é historiadora, como eu disse agora há pouco, Os Capitães do Mato, a partir do estudo que ela fez, eles eram homens pobres, porém livres, que poderiam ser negros, pardos e até mesmo brancos, mas que fundamentalmente necessitavam de uma nomeação pela autoridade regional. Na verdade, os Capitães do Mato funcionavam como, pasmem, uma milícia do Brasil Colônia, que agia basicamente, junto com os feitores das fazendas, na prevenção de fuga de negros das senzalas e da captura de negros fugitivos. Era um mecanismo que o Brasil Colônia encontrou de manter-se escravocrata, de manter-se vivo no regime escravocrata, porque fundamentalmente, se é um escravo, não haveria aquele regime. Na medida que os escravos, encantados com as histórias dos quilombos, de amigos que voltaram a ser livres dentro dos quilombos, eles se estimulavam constantemente a fugir, e o regime colonial tinha essa missão de ter esse grupamento miliciano de recaptura desses escravos, inclusive com punições muito severas para que servissem de exemplo e inibissem a fuga de outros escravos. Fundamentalmente, na visão da Ana Luíza, que é muito plausível, a leitura muito agradável do texto dela, que eu vou colocar aqui, inclusive, um resumo na descrição desse vídeo, um link para que vocês possam dar uma olhada, Ela dizia o seguinte, que, muito embora o capitão do mato não se sentisse, às vezes, à vontade com o serviço que ele fazia, mas era apenas o que ele sabia fazer. E para sobreviver, ele dependia que o regime escravocrata continuasse vivo, porque sem escravidão ele perderia o seu ofício. Me chama a atenção o resgate da palavra ou da expressão homens de bem. Ou seja, como o capitão do mato era uma pessoa que conhecia muito bem as trilhas e os atalhos por onde os negros fugiam, e como ele era muito bem armado, os senhores de engenho tinham uma certa restrição, um certo receio ao convívio com eles, muito embora dependessem do trabalho dele para manter suas fazendas em regime escravocrata. Mas a autoridade regional só nomeava o capitão do mato se ele viesse com uma carta de referência de algum outro senhor de engenho. Ou seja, essa carta de referência, de encaminhamento, era, na verdade, um atestado de que ele era um homem de bem. Um homem de bem para atender aos interesses do branco colonizador que chegou aqui e que dependia desse sistema escravocrata para oferir os seus ganhos. Pois bem, o que é que acontece? Modernamente, o liberalismo econômico evoluiu para o neoliberalismo e o liberalismo econômico já pregava a meritocracia. Ou seja, você, indivíduo, por esforço próprio, sem depender de ninguém, é que vai ascender, baseado no teu esforço, no teu mérito, à classe econômica que você pretende chegar. Essa ideia do individualismo liberal, neoliberal, ele se cristaliza na medida em que uma classe média que conseguiu certos privilégios não quer abrir mão desses privilégios e se incomoda profundamente quando as pessoas das classes mais baixas conseguem ascender a esses postos medianos. Para isso, são criados mecanismos de manter esses privilégios dessa classe dominante e manter as pessoas que não têm tais privilégios na condição de subordinados eternos. Basta a gente citar, por exemplo, qual é o tipo de escola pública que os filhos das classes mais baixas, independentemente de raça, muito embora as classes mais baixas no Brasil historicamente representada pelos negros, mas basta dizer que o nível de escola pública que é ofertado a essas categorias mais baixas não é o mesmo do nível de escola que a classe média e a classe alta têm acesso. Inclusive, no Brasil, há uma distorção muito grande, eu concordo com o Gessé de Souza nesse aspecto, de que, para se falar em meritocracia, primeiro a escola tinha que ser única, tinha que ser a mesma escola para o filho do pobre, para o filho do rico, porque você falar em meritocracia com condições de disputa tão desiguais é minimamente questionável. Bom, mas o fato é que esse modelo neoliberal ele preconiza as desigualdades na medida em que ele encara o indivíduo como uma empresa. É como se cada um de nós tivesse um CNPJ estampado na testa e vendêssemos o nosso serviço para outras empresas maiores, mas que fundamentalmente o sucesso da minha empresa individual, Paulo Henrique, depende basicamente do meu esforço e eu não dependo de ninguém mais. Então, eu até no vídeo de ontem que eu falei do Sérgio Camargo, que foi nomeado para a presidência da Fundação Palmares, teve um inscrito aqui no canal que colocou um comentário para mim de que ele era negro e que ele não tinha conhecimento da Fundação Palmares e que eu deveria, no vídeo, sim, era mostrar o exemplo de negros de sucesso. Claro, claro que tem negros de sucesso. E talvez o exemplo mais emblemático que essas pessoas utilizem seja o do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que é um negro que chegou ao Supremo Tribunal Federal. inclusive, bem cotado para ser candidato à presidência da República. Mas a grande pergunta é, o Joaquim Barbosa é a regra dentre os negros ou ele é a exceção? Quantos negros, amigos de infância e até mesmo irmãos do Joaquim Barbosa chegaram à posição, ou sequer perto da posição a que ele chegou? Então, o primeiro grande problema de se falar em meritocracia, que é uma das principais bandeiras dos neoliberais, é que não há meritocracia em condições de disputa tão desiguais. E a meritocracia, na verdade, ela representa uma exceção dentro da sociedade. E principalmente da sociedade desigual. Vamos lá. O Joaquim Barbosa era filho de pedreiro, foi alfabetizado já tardiamente, trabalhava em panificadora até de madrugada, dormindo duas horas por noite e estudando paralelo ao trabalho dele. E chegou onde chegou. A grande questão é o esforço que o Joaquim Barbosa empreendeu para fazer um curso de direito, para tornar-se juiz e chegar ao Supremo Tribunal, foi um esforço igual ao que outros ministros do Supremo tiveram? Me parece que o esforço que ele empreendeu foi absurdamente maior do que a média dos ministros do STF. alguns, inclusive, filhos de ricos que tiveram muito mais facilidade de ascender na carreira da magistratura do que o próprio Joaquim Barbosa. Então, aí eu vejo dois problemas na meritocracia. O primeiro problema é o problema de que as pessoas que ascendem no Brasil pela meritocracia representam uma exceção. E o segundo problema é que as condições de disputa são muito desiguais. Eu vi até um vídeo que está aqui no YouTube, vou colocar também aqui na descrição desse vídeo o link para esse vídeo. É um vídeo de algum tempo já feito por um americano no campo de futebol em que ele reuniu pessoas de várias classes sociais e várias raças, brancos, pardos, negros, latinos. E ele foi fazer uma corrida de 100 dólares. Quem chegasse primeiro no fundo do campo ganhava 100 dólares. E aí ele alinhou, ele perfilou todo mundo na mesma posição no fundo do campo e pediu que as pessoas que não tivessem pais divorciados dessem dois passos à frente. Depois ele pediu que as pessoas que nunca precisaram pegar um transporte público para a escola dessem mais dois passos à frente. Depois ele pediu que as pessoas que nunca tinham sido impelidas a trabalhar para ajudar no sustento da família dessem mais dois passos à frente. E aí naturalmente nós começamos a perceber que as pessoas que avançavam nesses critérios eram pessoas brancas de classe média e classe alta. E que os latinos e os negros estavam ficando lá atrás. Porque, na percepção do vídeo, os latinos e os negros nos Estados Unidos tinham famílias desestruturadas pelo divórcio, pela dificuldade financeira, tinham que trabalhar para ajudar o sustento da família, estudavam em escola pública e pegavam condução pública para a escola. Ou seja, depois de três ou quatro, cinco perguntas, ele pediu que todo mundo corresse para pegar os cem dólares. E, obviamente, quem estava lá na frente tinha muito mais chance. Isso não quer dizer que quem estava lá atrás, devido às dificuldades da vida, não pudesse chegar na frente. Mas o esforço que eles tinham que fazer para chegar à frente tinha que ser muito maior. E eles tinham que ter uma aptidão natural para poder chegar na frente. Certo? Então, quer dizer, ali ele mostrava com aquele vídeo que a condição de disputa era desigual e ele dizia, ao final, que quem não conseguisse perceber aquilo com aquela forma didática que ele apresentou, na verdade, era um tolo. E nós estamos num Brasil cheio de tolos que pregam a meritocracia em um dos dez países mais desiguais do mundo. E aí eu chego ao ponto que é o objetivo desse vídeo. Quando eu falei ontem que o mecanismo das cotas ainda é um mecanismo que tenta reduzir essas desigualdades no ponto de largada da corrida, no ponto de partida, aí algumas pessoas são críticas às cotas. Então, veja, aqui no Piauí as melhores escolas e mais caras escolas privadas são frequentadas por filhos da classe média e classe alta. Esses filhos da classe média e classe alta, quando vão fazer o Enem e optar pelo SISU, eles optam pelos cursos de medicina e direito das universidades públicas que são tidas como as melhores. E os negros de classe baixa da periferia que fazem a sua educação básica nas escolas públicas do município e do estado, quando fazem o Enem, não conseguem na média atingir o mesmo desempenho que os alunos das escolas privadas e, obviamente, ou não conseguem passar para os melhores cursos, tido como melhores cursos, se é que existe isso, das universidades públicas, ou então conseguem no máximo passar no vestibular de faculdades privadas e aí tem que recorrer ao FIES, que é o financiamento do governo, para poder pagar a mensalidade da escola. E aí veja a inversão de valores que nós temos. O filho da classe média e classe alta paga uma escola de qualidade para ter uma universidade pública de qualidade e o filho da classe baixa ele não consegue ter uma escola pública de qualidade e termina tendo que se endividar para pagar uma faculdade privada se ele quiser ter alguma chance de ascensão por meio do estudo. Então, esse é o cenário do Brasil das desigualdades que os neoliberais querem pregar a meritocracia. Então, aí tem uns gargalos importantes. E aí, onde entra a figura do capitão do mato da pós-modernidade do século XXI no Brasil? São figuras como o Sérgio Camargo, como o Fernando Holliday, que é aquele vereador do DEM lá de São Paulo, que negam o processo de dominação e exploração dos negros no Brasil e dizem que defender a política de cotas é uma vitimização dos negros em relação à situação, porque todo mundo tem capacidade de, por mérito, chegar às posições desejadas e às mais altas posições, como eles tiveram o mérito de chegar um a ser vereador do maior município do Brasil e outro agora presidente de uma fundação Palmares que tenta resgatar a cultura afro, manter viva a cultura afro e fundamentalmente lutar pelos direitos de redução de desigualdades da população negra. Então, esses capitães do mato estão a serviço da política neoliberal no sentido de aprisionar, capturar, aprisionar e devolver aos negros que tentam sair de uma condição de pobreza à condição de pobreza. A senzala hoje do Brasil é a condição imposta de pobreza pela sociedade brasileira aos negros mais pobres desse país e que a casa grande se sente privilegiada em ter negros que, através da sua voz, agem como capitães do mato, negando o processo histórico, negando o processo de luta das populações negras por melhores condições de vida nesse país. Então, esses são os capitães do mato da modernidade, que falam e trabalham em nome do branco opressor. Então, nós precisamos fazer essa reflexão porque eu venho defendendo isso há muito tempo, que o Brasil não vai melhorar a sua situação de violência extremada. São raros os países do mundo que você está numa cidade do porte do Rio de Janeiro com bala de fuzil comendo para tudo que é lado. Bala perdida matando criança, violência policial do porte que nós chamamos tiroteio na rua. Isso é uma cena de guerra. 70 mil assassinatos por ano, onde a maioria é preta pobre de periferia, que morre vítima desses tiros. Então, é uma situação que nós precisamos fazer essa reflexão. Se o Brasil não agir urgentemente no sentido de reduzir as desigualdades das suas classes sociais, nós vamos continuar mergulhados nesse cenário de intolerância, nesse cenário de crise, nesse cenário de violência, porque fundamentalmente as pessoas não têm as mesmas condições de disputa para, por mérito, chegar aos postos de trabalho mais cobiçados. O neoliberalismo tem esse condão de seduzir as pessoas pelo individualismo. Você é capaz. Basta o seu esforço. Quando, na verdade, o sucesso de uma pessoa não depende unicamente dela. Depende de uma série de fatores. Depende do meio familiar onde ela nasceu. Depende do ambiente onde ela está inserida. Depende fundamentalmente se ela vai ter acesso ou não à escola de qualidade. Até a sorte nisso é importante, porque, por exemplo, aqui no Piauí nós temos um município que as escolas públicas são exemplo. Um grupo de professores conseguiu montar um projeto belíssimo em Cocal e os alunos têm resultados maravilhosos. Mas isso é a regra ou é a exceção? De novo, chegamos no campo da exceção. Então, nós precisamos fazer essa reflexão e eu gostaria de finalizar esse vídeo com uma frase de um filósofo, se não me engano, é alemão, filósofo alemão, Ludwig Wittgen, que ele diz o seguinte, que o conhecimento é o principal caminho para a sabedoria, para se seguir adiante. sem conhecimento e sem sabedoria, não se consegue seguir adiante. E aí, num país em que nós temos a principal autoridade da educação minando o conhecimento das universidades, ridicularizando as universidades, adotando as universidades como inimiga número um do Estado, qual é o caminho que nós iremos seguir? Já que sabedoria aponta o caminho a se seguir adiante. Produzir conhecimento, produzir saberes aponta os melhores caminhos para se seguir adiante. Então, essas eram as minhas reflexões de hoje num vídeo que até se estendeu mais do que a média, mas é porque o momento é muito delicado. É o momento de um governo neoliberal implementando e colocando dentro dos órgãos governamentais pessoas inimigas das pastas as quais elas estão assumindo. Nós temos isso até uma conclusão do filósofo Paulo Guiraldelli que eu também vou colocar aqui o canal dele para vocês darem uma olhada. Nós temos um ministro da economia que é inimigo da economia, ele é amigo de si mesmo e dos seus rendimentos no mercado rentista. Nós temos um ministro da educação que é inimigo da educação, é inimigo das universidades e dos professores universitários e dos estudantes que fazem balbúrdia. E nós temos agora na Fundação Palmares um inimigo dos negros que não acredita no racismo no Brasil, não acredita nas políticas de cota e não acredita que os negros sofrem há 500 anos com a opressão e a desigualdade nesse país. Ou seja, nós temos hoje na Fundação Palmares um moderno capitão do mato. O capitão do mato do século XXI. Forte abraço a todos e até a próxima. e até a próxima. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma